Fala galera do Openerbox, hoje eu vou fazer uma das minhas maiores unbox, um dos meus maiores unbox de todos. Parece que é vindo numa caixa, aquele site do saco de lixo, sabe, ó, número de rastreio, foi enviado no dia 20 ou 4 do 10, eles trocaram o pacote deles, dá pra perceber, tem barulho, é muito grande esse pacote, vamos lá fazer um unbox. Espero ser vindo tudo certo aqui. Como sempre, se vem alguma coisa quebrada é o destino, porque eu sempre digo que eles embalam muito bem suas vendas. O que temos aqui? Eu havia comprado uma lâmpada para o notebook, um fone da Sony, algumas pilhas carregáveis, um protetor para o notebook e umas outras bujeganguinhas. Coisas para maquiagem, vocês sabem que eu trabalho com maquiagem, então não preciso nem falar muito a respeito disso. Assim, vocês veem quebrada, foi muito coincidência. Ó, vamos lá. Vieram, vieram cinco pincéis para a sobrancelha, ó, para pentear a sobrancelha, sem marca. Veio uma lâmpada assim, ó, com LEDs, USB, com LEDs. Veio um outro pincel Avery Minerals, que é um Kabukizinho, que é um dos melhores pincéis para aplicação de base que eu conheço. Ó, ele é super denso, ele é super bom para aplicar. Veio esse pincel que era novo lá na loja. Todos os produtos mostrados aqui, você pode encontrar, todos não, a maioria dos produtos, ou queira fazer uma encomenda, você pode encontrar na Paranaguá Importados. Ó, eu já vi o pincel, ele parece ser bom. Oito pilhas recarregáveis, AA. Eu comprei pilhas AAA de uma outra vez, e elas são muito boas. Um protetor de borracha, ó, Keyboard Protector. Like this one. Para teclados chicletes, como nessa... Esse aqui não é chiclete, mas na outra imagem era para teclados chicletes. São... Doze pilhas. São... Bom, mais... Um kitzinho. Doze pilhas. E... O meu presente... Que é o Sony DJ Remakes Use. Ahn... Hum... Aqui. Aqui. Quando eu havia visto o preço desse produto, aqui no Brasil, ele estava custando, só o momento que estou abrindo. Ele abre aqui Vamos ver se não foi quebrado Espero que não, porque ele é muito caro Mesmo fora do Brasil Ele é um pouco caro Paguei em torno de R$40, R$37 R$47 Bem Bavado mesmo Cabo Extra forte Extra forte Entrada P2 Entrada P2 não Entrada 3.5mm Entrada para microfone ou caixa Aqui é com Mola E esse é o fone Não vem mais nada Não, não vem mais nada Oh my gosh Esse é o amazing Headphone Logo da Sony Entrada unilateral Olha assim Muito grande Bem grande mesmo Esse modelo aqui Sony Dynamic Stereo Headphones MDR V 7700 Aqui é emborrachado Não é bem emborrachado Mas tem um espuminho aqui Oh Muito bom Made in China Está escrito aqui Ok pessoal Então é isso Se gostaram do unboxing E queira que eu faça um Se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo Mas eu quero que vocês curtam a página E compartilhem e se inscreva no canal aqui em cima Agora nós estamos com um blog Para Se vocês queiram ver mais Produtos É o Openerboxes .blogspot.com Está na descrição abaixo Muito obrigado E até mais E até mais